E para comemorar 80 anos de trajetória, a Pioneer traz o que há de mais surpreendente em multimídia receiver. Conta para a gente que novidade é essa pela primeira vez no Enam. Então, a Pioneer está vindo de forma inovadora para o Enam, comemorando os 80 anos, e está trazendo a categoria nova que a Pioneer nunca trabalhou aqui no Brasil, que é o multimídia receiver. Quais são os três pilares desse produto? Conectividade, segurança e design. Quais são essas múltiplas funções? Então, cada vez mais o consumidor procura isso, trazer o mundo virtual para dentro do seu carro. E a Pioneer, pensando nisso, traz a segurança. Para usuários do iPhone, tem o CarPlay, que é super rápido, é só conectar o celular com o seu cabo original, e já você vai ter uma tela que é disponível da própria Apple, né? E para quem tem Android, você consegue também usar o App Radio, que é um aplicativo da Pioneer, que você consegue ter a conectividade tanto com o Waze como o Spotify. Algo que é muito importante para mensurar aqui é a questão da segurança. Você consegue passar mensagens de voz, escutar as mensagens, tudo via Bluetooth. Então, você não precisa desviar a atenção do trânsito e nem tirar as suas mãos do volante. A Pioneer, a cada ano, pensa muito nisso, em segurança, tecnologia e diferenciação. E não seria diferente nesse item. E quais são as expectativas para esse evento? Esse evento é muito importante para a Pioneer. O nosso canal de distribuição tem uma participação muito expressiva no nosso mercado. E a gente, assim, vem com uma forma institucional mesmo, mostrar a marca, os lançamentos, para esse público, assim, que para a gente é um termômetro. Então, a gente está aproveitando para fazer uma pesquisa de mercado com eles, para conhecer um pouco o que eles precisam, o que eles querem, o que eles esperam da gente. Porque, assim, sabendo disso, cada vez mais a gente se aproxima do nosso consumidor final. Isso é super interessante. Isso é super interessante.